Natal Chegou Natal, noite de paz Jesus nasceu pra nos trazer Amor e luz, um novo lar Pra sempre nós vai habitar É Natal, é alegria Brilha a estrela, guia o caminho Nosso rei nasceu aqui Pra sempre vai cuidar de mim Natal, é alegria Brilha a estrela, guia o caminho Nosso rei nasceu aqui Pra sempre vai cuidar de mim Brilha a estrela, guia o caminho Brilha a estrela, guia o caminho Brilha a estrela, guia o caminho